Eu casei com uma mulher velha que nunca usou porta-seio. Das cadeiras da danada, eu tirei coisa que não sei. Tirei madeira para uma casa e 200 cabos de rei. A desgraçada da velha tinha uma narizão diferente. A frente virou para as costas, as costas virou para a frente. O nariz muito comprido. Na boca não tinha o dente, mas comia rosca seca, pipoca, perfeitamente. Aí eu fiquei devoto indo à missa todo dia. Dava um bode de São Damião e um gala de Santa Sofia. Fiquei rezando para ver se a velha morria. Bateu nele a toque de seca e veio a febre amarela. Com prazo de poucos dias, veste com as canelas. Deus que tenha em bom lugar a presa em seita de ferro que nunca mais volte por casa. Aê! Isso, amor. É isso aí. Liga aí. Tem nome? Tem nome essa rima aí? É a velha sem dente? É a velha sem dente. É isso aí.